O Delifiche, para a gente dar uma olhada numa praça, a gente tamborou. Se fizesse uma praça com esculturas, um tema da indústria bem desnivelada, tem uns taludes bem generosos, dava para fazer uma composição com esculturas bem baixo. Um esboço, uma maquete de uma forma circular, mas toda muito quebrada, com volumes desproporcionais. Essa roda não tem essa forma, não tem um centro convergente, um estilo que fosse um pouco mais surrealista. Eu coloquei só a mão segurando o cabo do martelo. Dois operários muito alegres, muito festivos, muito vitoriosos, com as mãos para cima. Então, dentro dessa visão, acho que o pé com a asa é o que vai... ... ... ... ... ... ... ... ...